Eu aprendi com o bem, o que é a liberdade, me ensinou a encerrar Igual em dia, vem! A tristeza não tem ninguém Não controlamo o mar, nem a natureza Porque nada contra a correnteza, deixa destruir Como a tristeza, que já deixou o lugar Eu te creio, meu Deus Tudo aqui, eu não vou brincar Ele disse essa vez Eu nunca ia fazer Você nunca ia fazer Eu nunca ia fazer E você não vai me levar E você não vai me levar Legenda Adriana Zanotto